Você já se perguntou por que o nosso atacante, artilheiro da Série B, começa no banco? E o que dizer dessa estratégia do técnico, que afirma que jogamos de igual para igual com o Goiás? Eu vou te contar o que realmente está acontecendo e por que o próximo jogo na Curuzu vai ser decisivo para o Paissandu. O empate do Paissandu contra o Goiás, fora de casa, foi um daqueles jogos que deixa o torcedor com um gosto agridoce na boca. Um ponto conquistado na Serrinha, claro, sempre tem seu valor. Mas o que chamou atenção mesmo foram as palavras do técnico Hélio dos Anjos e a atuação decisiva de Esli Garcia. Vamos começar pelo Hélio. O cara é experiente, já rodou o Brasil inteiro, mas tem um jeito peculiar de ver o jogo. Ele comentou que o Paissandu jogou de igual para igual com o Goiás. Tá certo, o papão até sustentou bem o primeiro tempo, mas será que jogou de igual para igual mesmo? A impressão que ficou é que o time poderia ter ido além, principalmente com algumas escolhas de escalação. Aí vem o Esli Garcia. O atacante, que não marcava desde junho, entrou em campo e precisou de míseros três minutos para fazer o gol de empate. Isso, claro, levanta a questão. Por que o artilheiro do time na Série B começa no banco? Hélio dos Anjos respondeu. Meio que se justificando. Dizendo que Esli é um jogador de lance isolado, que precisa entrar quando o jogo já está mais definido taticamente. Nós não sentimos nada. A sustentação de jogo aconteceu desde os primeiros minutos. Não tivemos maiores problemas. Fizemos um primeiro tempo ajustado. A surpresa positiva do Juninho sustentar bem o jogo, sem dar muita profundidade, mas acima de tudo dando ritmo de jogo. Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Segundo tempo, nós sabíamos a possibilidade de mudança de jogadores mais ágeis no meio do campo do Goiás. Erramos na saída de bola. Essa saída de bola é programada, sim, por mim. Tem que acontecer isso. Nós não podemos ficar só fazendo ligação direto. Tomamos o gol e o time teve aquela sustentação física, sustentação psicológica. Os jogadores que entraram ajudaram naquele momento muito. E aos poucos nós fomos entrando para o jogo. Podíamos até, se falar a verdade, nós tivemos a chance do jogo. Mas a gente está feliz principalmente pela questão do comportamento. Uma equipe que comporta assim, dificilmente ela vai ter problema. Eu não sou um treinador de lamentar ausência. Eu não lamento. Nós tivemos um time aqui muito forte hoje. Mesmo deixando em casa sete a oito jogadores com problema. Porque o próprio Juan, que entrou um pouco hoje, foi um jogador que praticamente não treinou uma semana e eu tive que trazê-lo. Então eu acho que é muito da força do trabalho, da força do grupo. Nós não vamos lamentar o resultado. Nós estamos há muitos jogos sem ganhar. Mas nós estamos equilibrando de novo. E esse equilíbrio passa agora por dois resultados positivos que têm que acontecer dentro de casa. Eu acredito que o campeonato está muito aberto, principalmente para times que estão mais na frente. O Goiás é um deles. O Goiás tem tradição de subir rapidamente na Série B. Eu acho que não é questão de dar liga. É questão de que não é simples você fazer futebol. Não é simples. Não é só você contratar e dar tudo certo. Muitas vezes você faz contratações e acaba não acontecendo. Nós estamos aí preocupados porque você ter sete a oito jogadores no DM não é simples. Mas acima de tudo, nós vamos estar fortes para a próxima rodada também. A questão do Galhado, ele jogou dentro das possibilidades dele. Eu mandei marcar muito mesmo. Mandei marcar, é um tipo de jogador que você não pode deixar ele ficar livre. Você tem que bater um pouco no corpo dele. Você tem que bater para desequilibrar e ele não acontecer. Mas o que eu... A outra pergunta é essa aqui. Wesley. Olha. Wesley, eu sou muito sincero. Sou muito sincero. Se ele iniciasse, ele não teria sustentação. Então, trabalho com o jogador. Eu estou todo dia com o jogador. É um jogador de lances isolado. Ele é esse jogador. Ele é esse jogador. Um lance isolado, ele marca. A constituição, a posição que nós usamos na nossa equipe. Eu preciso de mais jogador tático. Pela qualidade dos adversários. Esse garoto, o Juninho, ele é o meia de dentro. Ele fez o meia por fora hoje. Enquanto ele aguentou, ele teve uma sustentação muito grande. Eu não acredito, pela característica do Wesley, que o Wesley teria essa sustentação para bancar o primeiro tempo. Você entende? E para dar uma sequência dentro do jogo. Naturalmente, era um jogador que eu também iria substituir. Dentro de uma partida como essa, porque a gente sabe o processo que ele enfrenta. Sério mesmo? Isso soa mais como uma tentativa de proteger o jogador ou justificar a própria estratégia do que uma análise fria e objetiva. E tem mais. Esse Eli Garcia não comemorou o gol como de costume. Estava visivelmente afetado, dizendo que tem passado por momentos difíceis. Aí fica claro que tem algo por trás dos bastidores. E isso, meus amigos, pode minar o ambiente do Paysandu se não for bem resolvido. Agora, a próxima parada é na Curuzu contra o Amazonas. É jogo para vencer, não tem desculpa. E se Hélio quer mesmo mostrar que está no controle, talvez seja hora de rever como está lidando com o elenco, principalmente com os caras que podem decidir. Como, Esli Garcia. Será que ele vai escalar o venezuelano como titular? É esperar para ver. Então, o que vocês acham? Hélio dos Anjos está certo em deixar Esli no banco? Ou já passou da hora de dar mais espaço para o cara? Comentem aí e vamos debater. E não esqueçam de se inscrever no canal, para não perder nenhuma atualização do nosso Papão. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu.